Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert está acompanhando aí a inauguração deste terminal rodoviário ali na área central. Oi, Albert, é com você. Com muita expectativa, né? Que é esse terminal aqui de transporte urbano, né? Realmente, mais uma obra sendo entregue, uma obra de restauração, patrimônio que pertence ao município, que é um dos antigos armazéns da linha férreo, né? Da antiga linha férreo. Onde era um barracão, como se diz, meio assombrado, olha o que se tornou no dia de hoje. Um terminal de embarque e desembarque com maior conforto a todos que utilizam o transporte coletivo. E tendo em vista que já está sendo utilizado pelo transporte do ônibus da saúde a Campo Grande, a Barretos. Então, essa é a nossa meta, né? Para podermos atender melhor a população. Aproveitando a oportunidade, hoje a nossa equipe esteve lá na Avenida Custódia Andrius. Está a todo vapor lá, né? É, realmente as obras houve um retardamento por conta das fortes chuvas, que não foram poucas, né? Mas agora já pegaram, retomaram com seus devidos focos e no pleno vapor, como você diz, né? Ver se até o final do ano nós estaremos entregando a Custódia Andrius com iluminação, com a ciclovia que vai ser na parte da calçada. Então, para poder desafogar tanto as ruas importantes e avenidas também. E interligar e fortalecer o comércio em diversos outros bairros. Bom, e para a gente finalizar, o senhor deu uma palinha sobre a festa do folclore. Conta para a gente aí. É, realmente a festa do folclore este ano vai ser recheada. Nós teremos aqui, agora eu não vou me lembrar, agora que eu estou sem o papel aqui, mas dia 17, 18, 19, nós temos aí shows bons, né? Temos Mato Grosso e Matias, Roberta Miranda, Raça Negra, olha só, né? O que estamos trazendo. A população é merecedora. A merecedora, Guilherme e Santiago também. São quatro shows que vai marcar ainda mais a festa do folclore em nosso município. Vocês são o nosso convidado especial. Da forma que eu havia feito o compromisso a todos, estou cumprindo ele que nós estaríamos fortalecendo o show na festa do folclore. Eu que agradeço. Um abraço a todos.